Música Sendo super objetivos, até porque nós temos nessa composição aqui gente que milita na questão da criança adolescente no seu dia a dia, eu particularmente agradeço muita vez, eu sou fundador de uma ONG chamada Com Causa a gente trabalha com direitos humanos, e trabalhando com direitos humanos a gente trabalha com tudo então dessa convivência diária, lamentavelmente das violações, a gente veio conhecer uma série de dinâmicas que nos embasam para te dar a opinião hoje em 25 anos do Herbio assim também como os mecanismos que existem para a proteção da criança e do adolescente como falei, a gente na vivência com Causa, teve experiências em que em cidades da Baixada Fluminense a gente percebia toda uma rede adequada, próxima ou adequada, para garantir os direitos da criança e outras que ela praticamente nem existia, estou falando do principal em relação aos conselhos pegando o ponto do fim da meada, para te contar o senso do que o Cosminho falou anterior, aí a década de 80, acho que a maioria que nasceu depois da década de 80, nasceu um pouquinho antes, parado um pouquinho depois da década de 80, nada mais bom do que eu, né? Então, antes da década de 80, os movimentos que tocaram a criação do Estado da criança e do adolescente falavam, em certo ponto, que ela era uma lei civilizatória, que ela era uma lei tão importante quanto a lei áurea para você ver o nível em que as crianças eram tratadas até que ele comenta Passando para o que o Cosminho falou, anterior à ajuda do adolescente, a doutor Lucas pode falar a criança, a criança, a criança adolescente, ou o menor, o de menor, politicamente correto falando, né? O de menor lá, pode ser metido por sido o fato da sua família não ter uma estrutura adequada E aí, o Estado considerava aquilo que estava lá, a dor inteira, recolhida em uma instituição, né? As antigas fundamentos, e sofria uma série de violações gravíssimas na vida Então, você não tinha, até a década de 80, e aí a gente vivia um período de repressão, ditadura As violações que eram feitas na sociedade, elas eram ainda mais graves quanto a questão do adolescente Pois bem, tivemos movimentos, tivemos o ECA provado aí aos seus 25 anos Os primeiros de 10 anos do ECA, né, que milita mais na área que pode ser A gente teve aqui as mesmas gritas que a gente tem hoje Por redução, por uma questão da redução da qualidade do penal Que estava defendendo Como é que o povo não pode responsabilizar? Como é que não pode simplesmente você mandar, aí, falar prender mesmo, ver, vir, recolher Mandar recolher, aquela criança fica vadiando na rua, né? Havia aí nesse movimento coincidivo, punitivo, em relação às crianças Não havia um movimento de acolhimento, de proteção e contribuição na formação de um ser humano No período mais importante, eu falo o padre que tem essa vivência muito dedicada A vida inteira dedicada a isso, pode falar O qual, às vezes, o carinho, uma acolhida, você pode salvar uma vida E não só salvar a vida na morte, a gente lamentavelmente tanto trata, né? Então, nos primeiros dez anos do ECO, a gente teve aí uma enxurrada de ataques Muito similares, hoje, as falas fundamentalistas Então, pois bem, nos primeiros dez anos após a aprovação do ECO Nós tivemos essa grita Houve um processo de amabalhecimento, inclusive das instituições públicas Para que o ECO fosse gradualmente cumprido O ideal é que ele fosse completamente cumprido Porque tem, né, o seu princípio é perníssimo Entretanto, a gente chega a uma realidade Que eu não posso fazer um estudo esperto, assado Mas, quem é que mais sofre da questão do ocorso sensual? Quem é que mais sofre do tráfico de pessoas? Quem é que mais sofre da violência? Da falta de segurança pública? Dos agentes de segurança pública? Quem é a gente? A maioridade ou a menoridade, né? Mas, essa também tinha essa menoridade que hoje Estou querendo responsabilizar Estou querendo trancafiar Se a gente tivesse Os avanços, vamos dizer assim, mais rápidos Quem participou desses movimentos? E que eu tive o prazer de conhecer Na primeira concausa Como eu falei A gente não é um militante dessa área Mas, é um militante da área dos humanos E a marca do grupo E nessa quantidade que eu tive Que lutou, inclusive, lá na década 80 dos movimentos Porque, se nós tivéssemos Os avanços, nós sonhámos Daquele período Com a aprovação do estatuto Toda essa discussão do momento aqui Isso foi há três anos atrás Toda a discussão do momento aqui Ela cairia com a terra Se nós tivéssemos a garantia Que fomos colocados Na criança e adolescente A gente teria uma outra sociedade Então, a gente tem que relembrar Celebrar E exigir que ele seja cobrado Seja aplicado E aprimorar Essa função E o compromisso De todo mundo que está aqui nessa mesa E tem parte Ou sua vida inteira Dedicada a isso E a gente queria dividir um pouco Dessa responsabilidade com vocês Que de uma forma De outra Isso acaba nos atingindo Diretamente A gente sempre Perto de nós Ter alguém Que está sofrendo Uma criança e adolescente Que está sofrendo uma violação Seja da mais terrível Da que a subidação da vida Até que elas não terem A sua visita reconhecida De ter acesso A escola adequada Para a sua formação Ou até mesmo O acesso No acolhimento Do carinho Ou da visibilidade Que também Salva a vida Então eu queria fazer Só uma introdução Que é afirmar Nossa compromissão Com o compromisso A defesa dos direitos humanos Que trabalhou com a evidência E passar para as pessoas Que têm um profundo respeito E que dedicam Bom parte da sua vida A esta causa Tá bom gente? Só isso mesmo Obrigado 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 Obrigado